A Senova Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Pegar uma louca com a camisa do Flamengo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Caralho Pegar uma louca com a camisa do Flamengo Tá ligado o Magnato é o palco Tá ligado a Japinha é o palco Tá ligado o Paulinho é o palco Tá ligado o Brininho é o palco Tá ligado o Rantaro é o palco Ela tá querendo, ela tá querendo Ela tá querendo, querendo Dá pro maloca com a camisa do Flamengo Ela tá querendo, ela tá querendo Ela tá querendo, ela tá querendo Trepa com o maloca com a camisa do Flamengo Fudendo, fudendo, fudendo Tira o pé vai, fudendo, fudendo Tá ligado, tá ligado? Magnato é o pau Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Pipi na bunda a mulher, vai, vai, dois Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo A número dois brinim, brinim, brinim Brinim, 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 brinim Tá ligado, o magnato é o palco Tá ligado, a japinha é o palco Tá ligado, o coroa é o... Tá ligado, que o palo é o... Tá ligado, velho sacra Tá ligado, o randaro é... Joga, joga, coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Prendi, prendi, vai rápido Tá ligado, o magnato é o palco Tá ligado, o randaro é o palco Tá ligado que o Igor é o palco, tá ligado que o Gugu é o palco Já ligado o velho Lampra é o palco, tá ligado o Guaxinim é o palco Tá ligado que o Ícaro é o palco, tá ligado que o Rantaro é o palco Pro coroa, joga pro coroa Porra, joga pro coroa Pro coroa, joga pro coroa Pro coroa, vai, joga pro coroa Pro coroa, porra, joga pro coroa Eita porra Pro coroa, porra, joga pro coroa Pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, porra